Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, muito obrigado pela sua companhia, hoje é sexta-feira, dia 19 de março de 2021, a partir de agora você vai interagir aqui junto com o Nilson Araújo, tem o nosso WhatsApp que é o 997824426, fique à vontade para você enviar seus vídeos, áudios, imagens aqui para a nossa central de jornalismo, tá bom? Olha o número aí, então está aparecendo a sua tela 997824426, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho para que nós possamos sempre avisá-los dos novos vídeos, todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado, tá bom? Olha, pelo terceiro dia consecutivo, né? 100% dos leitos de UTI para Covid estão super lotados, né? Aqui em Santa Bárbara do Oeste. O Hospital de Sumaré anunciou a implantação de mais leitos de UTI pela central de regulação e tem novidade também aqui em Santa Bárbara do Oeste, 1 milhão e 400 mil reais que o governo do Estado enviou para Santa Bárbara para que sejam implantados mais 10 leitos de UTI para o combate ao coronavírus aqui no município. Daqui a pouco eu conto, vou falar para vocês, passar essas informações aqui para vocês, nossos internautas, e olha, o Senado em luto, Major Olímpio do PSL morreu ontem devido ao coronavírus. Eu volto dentro de 30 segundos. Trajeto, caminhões e pesados multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos, linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Muito bem, vamos lá. Atenção, uma notícia que chegou aqui na nossa central de jornalismo, o Hospital Estadual de Sumaré abriu ontem, dia 18, uma nova UTI destinada para pacientes contaminados pelo coronavírus. A estrutura foi montada dentro do Centro Cirúrgico Oftomológico e tem a capacidade para atender 10 pacientes. São 10 novos leitos que vai atender, vai ajudar a atender a nossa região. Novo Dessa, Sumaré, Santa Bárbara do Oeste. Com a abertura dos novos leitos, o hospital passa a contar com mais 16 unidades de UTI, sendo exclusivas aí para a Covid. Todas as vagas estão sob a responsabilidade da CROSS, Central Estadual de Regulação de Vagas e também do Departamento Regional de Saúde, o DRS-7, de Campinas. Olha aí, a ala você confere aí nas imagens de divulgação, mais 10 leitos de UTI, mais 10 leitos de UTI aqui na região metropolitana de Campinas. Chegou um recurso, Santa Bárbara do Oeste vai receber o benefício de 1 milhão e 400 mil reais vindos do Estado. São 10 novos leitos de UTI para o combate ao Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então tá aí, essa situação que você vê, 100% dos leitos de UTI aqui em Santa Bárbara, 3 dias consecutivos e o Estado nessa contrapartida, ainda bem que o VOI tem que vir mais, tem que vir mais verba, tem que vir mais dinheiro para os municípios. Tô falando só aqui de Santa Bárbara do Oeste, não. Tem que vir mais ainda para os municípios, porque, olha, o que o governo do Estado tá recebendo de grana, meu, distribui aí para os municípios. Estamos falando de salvar vidas, não é isso? Olha, o senador Major Olímpio do PSL, de 58 anos, teve morte cerebral confirmada ontem pela família. Essa informação foi, né, a conhecimento público, através das redes sociais, do parlamentar. Ele estava internado em São Paulo desde 3 de março para o tratamento da Covid. Sérgio Olímpio Gomes, conhecido como Major Olímpio, estava internado desde o início do mês de março. Ele foi transferido para a unidade de UTI, antes de ingressar no PSL, em março de 2018. O senador já havia passado pelos partidos, Partido Verde e o PDT, né, e o Solidariedade. O senador deixa a esposa e dois filhos, né, Major Olímpio. Esse aí lutava muito, hein, pelos direitos do cidadão brasileiro. Olha a situação lá no Jardim Paraíso, moradores da rua Cândido Portinari, cruzamento com a rua Euclides da Cunha, no Jardim Paraíso, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eles estão reclamando, né, da falta de poda de árvore. É o que ocorre, né, com o serviço que não é feito há muito tempo. Olha aí a situação, essas árvores, o perigo. Nós já mostramos, inclusive, aqui no jornal da TV SB Notícias. Nós temos aí o depoimento dos moradores. Pode pôr no ar, Josué. Eu pedi a providência, né, que o pessoal houvesse aqui e cordar as árvores. Tá pedindo, pedindo. O pessoal promete, promete que vem. Essa semana eu vou, essa semana eu vou. Só que essa semana nunca chega, né. Hoje já tá em março já. E nada, nada. É que eu conversei falando com eles ali, nesse momento. Eles estão relatando, na realidade, o que eles passam, né. Já houve até acidentes com veículos frontalmente ali, né, batidas gravíssimas, acidentes graves. Os motoristas têm de trafegar na contramão de direção e é um perigo, gente. Olha só os galhos bem baixos, né. Mas a informação que eu tenho, atenção, atenção, hein. Atenção, produção. A informação que eu tenho que ontem teve início a este serviço. Não é isso? É? É isso mesmo, né. Ontem, ontem à tarde, teve início ao serviço de poda e levantamento de copa dessas árvores aí, ó. É que os motoristas estavam correndo risco. Nós temos de voltar no local pra ver como é que tá a situação lá. É pra depois nós mostrarmos aqui no jornal da TV SBN, né. Então, a informação que eu tenho é de que é uma equipe da prefeitura, tá lá neste momento. Hoje seria o segundo dia, então, de serviço. E parece que vão dar uma solução aí pra esse problema. Parece não ser nada. Você olhando assim, você fala, poxa vida, mas você vai... Você vai... Olha que árvores bonitas, né. Mas é uma rua, minha gente. É a rua Cândido Portinari essa, né. O cruzamento com a Euclides da Cunha. É uma rua que oferece perigo, né. Por quê? Fala pra mim. Como que um veículo é de grande porte, um caminhão ou, de repente, um ônibus, mas nem carro de passeio, nem carro mais baixo passa ali, viu. Eles têm de andar na contramão de direção. E é um perigo. É um perigo tanto com os outros veículos, é um perigo com motociclistas e é um perigo também com o próprio pedestre, tá. Então, a Prefeitura tá lá fazendo... Nós não temos imagens, né, inéditas e ao vivo nesse momento, mas nossa equipe estará indo ao local pra acompanhar aí os serviços. Na semana que vem nós mostramos aí como que ficou. Tá bom? Tá? Bom, quero agradecer aqui o seu carinho, a você que nos acompanha pela internet aí, no Facebook, você aqui no nosso portal SB Notícias, também no YouTube. Olha, tem reclamações, tem denúncias, envia aqui pra nós, para esse número aqui que tá aparecendo na sua tela. Elogios também valem. Que nós tenhamos um ótimo final de semana. Na segunda-feira nós voltamos, se Deus quiser, né. Se cuidem, se cuidem, tá bom? E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.